Conexão Itajubá, recebe aqui no nosso Memento Cultural, exatamente as meninas do Emprodúcia, primeira professora de teatro, Letícia Dias. Letícia, prazer te receber, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Obrigada, bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia Otávio, obrigado por nos receber aqui. Isso aí, isso aí, é no Memento Cultural que nós estamos falando com a Alice Rangel. Alice, prazer te ver mais uma vez, bem-vinda de volta. Muito obrigada, bom dia todo mundo, bom dia gente. A Alice é aluna. Sim. A Letícia é professora. Isso mesmo. Então nós vamos falar do Troféu Emprodúcia, que já está em que edição, Letícia? Terceira edição do Troféu Emprodúcia. Três anos, né? Três anos. E curta metragem? Sim, é um festival de curta metragem, com produções independentes, né? aqui da cidade. Esses curtas são produzidos pelos alunos do curso de teatro musical de produção. É aberto também a qualquer pessoa que queira participar. Também temos curtas dos alunos do colégio empreender, sucesso, então... Quer dizer, você tem aluno de vários colégios aqui de Itajubá, né? Sim, esses... Eu, no caso, não. Eu dou aula na em produção, no curso de teatro musical, mas outros professores desse mesmo curso são também professores da escola cultural em Piranguinho, do empreender, do sucesso, por aí vai. Quer dizer, o nome, o nome da escola em produção. Isso. O nome do troféu é em producer. Exatamente. Olha que chique, né? Olha, você vai participar? Sim, participei já das três edições. E aí, como é que foi a experiência? É uma experiência muito legal, porque quando a gente faz um musical, né? Que é o intuito principal do curso, a gente tá sendo dirigido pelos nossos professores, enfim, a gente tem toda uma hierarquia. E quando a gente coloca a mão na massa pra gente mesmo fazer um curta, é incrível, porque a gente pega todo o nosso aprendizado que a gente aprendeu nas aulas, tudo isso, e a gente mesmo coloca a mão na massa e faz, entendeu? É incrível. Ô, 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 Letícia, tem categorias pra esses curtas ou é tudo junto, misturado? Então, é, funciona dessa forma. Os curtas desse ano, cada ano tem um tema. Esse ano é uma adaptação de livros. É, o tema é esse, adaptação de livros, ou seja, os curtas tem que ser inspirados em livros. Exatamente, são adaptações e os alunos que escolhem qual qual o tema, qual o livro, né? Que eles vão fazer esse curta. Eles se organizam, se dividem em equipe, eles estudam, tem as aulas, né? De cada uma das funções dentro de uma produção cinematográfica e o troféu, ele é a premiação, é como um Oscar, né? Onde serão escolhidos várias categorias. Não, isso que eu queria saber. Então, tem várias categorias, né? Vou te falar um pouquinho dessas categorias. Então, vamos lá. São categorias indicadas, elas são escolhidas por jurados, também selecionadas e a gente tem melhor trilha sonora, melhor maquiagem, melhor penteado, o melhor figurino. Ah, é que nem um Oscar. Sim, tem mais. Melhor edição, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e também o prêmio de melhor filme. E o melhor filme escolhido pelos jurados e também ali durante o troféu a gente tem a votação pelo público de qual o melhor filme, também. Então, são dois filmes selecionados, como melhores filmes. Então, é um filme dos jurados e outro da plateia. Isso, exatamente. Agora, é da plateia que tá lá presente, não é? Joga na internet, não é isso? Sim, mas os curtas vão estar disponíveis na internet. Então, quem quiser assistir... Não, pra votação. A votação... A votação é só a plateia. Só a plateia vota. É, na plateia. Como é que a faz? Levanta o dedo? Não, é... tem um code e aí você... Ah, é? Coisa moderna, hein? Tecnologia. Poxa, tecnologia. Antigamente aplaudia, né? Fazia barulho, agora é QR code. Ô, ô, ô... Ô, Alice, você vai participar... Qual é o seu... Qual é a sua inspiração? Qual é o tema que você vai... Os livros que você vai escolher? Então, é... eu tô participando de dois curtas. Dois? Dois. Um é Alice no País das Maravilhas, a gente conseguiu construir uma adaptação muito legal pra todo esse cenário se passar na vida cotidiana das pessoas, né? Numa escola, enfim. Então, é muito interessante a gente conseguir trabalhar nessa adaptação, né? E o outro seria Silêncio dos Inocentes, que é um livro, né? Tem um filme também. Sim. Que, enfim, fez muito sucesso, né? E a gente vai fazer adaptação também desse livro. O Alice no País das Maravilhas, você vai... você pega o livro de Lewis Carroll e faz a adaptação? Sim. Todos os curtas fizeram isso. Tem que... não é pegar o... por exemplo, hein, Letícia? É pegar o filme, que aliás, tem 500 versões de Alice no País das Maravilhas e tem o clássico do Silêncio dos Inocentes. Não é pegar o filme e adaptar pra um curta. Não. Não. É pegar o livro e... através do livro, criar o roteiro e tudo. Ô, 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 Letícia, o curta é de quanto tempo? Ele tem até 30 minutos. Trinta minutos de duração? Isso. É um curta-metragem? Uhum. Então, e o teu vai ter quanto tempo, ô, Alice? É, Silêncio dos Inocentes, eu acho que vai ter em média uns vinte e cinco minutos. E o da Alice no País das Maravilhas vai ser um pouco menos. Vai ser em torno de vinte, vinte e dois minutos. Bom, a essência, a essência do livro tem que tá preservada no curta, é isso, ô, Letícia? Ou seja, não vale pegar os personagens e fazer uma viagem, não é que nem faz o gato some, aquelas coisas. Tem que tá dentro do espírito do livro, da literatura. Sim, é uma adaptação, então eles veem o que é essencial ali, o que tem de essencial naquele livro e a partir disso criam o roteiro deles, contando a história toda com início, meio e fim, pegando partes importantes daquele livro, a cena, a forma com que ela é montada, tanto a luz, cenário, figurino, enfim, posicionamento de câmera, né? Tudo isso, eles que criam. A forma com que essa cena é contada, eles que vão criar. Agora, tem alguma imposição em relação a equipamento a ser utilizado? Por exemplo, eu posso usar uma Super 8, eu posso usar um IMAX, se alguém tivesse dinheiro pra isso, né? Ou posso usar um celular. Sim, pode usar um celular, inclusive a maioria não tem grandes equipamentos, né? Porque são produções independentes e pequenas, né? Então... 30 minutos também. Exatamente. O... 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 vai usar o que? Então, é... no Alice em Pares Maravilhas, a gente tá usando um celular mesmo, né? A gente tá gravando com um celular. No Silêncio dos Inocentes, a gente já tem um pouco mais de estrutura em quesito de equipamentos, então a gente tá usando uma câmera mesmo, mais profissional, enfim. Mas todos esses equipamentos, a gente mesmo consegue adaptar. Então, você não precisa ter uma grande produção. Então, a luz, você consegue trabalhar com isso, a câmera mesmo, você consegue mexer nas configurações da câmera do seu celular, pra que ela já fique melhor, entendeu? O dia do troféu da... o dia da entrega do troféu vai ser quando, o... dia vinte e oito de setembro. Mas já é agora? Uhum. Já? Mas aí não dá tempo de eu fazer a minha meu curta. Ah, se correr? As inscrições ainda tão abertas pra quem quiser? Agora eles já tão no... Já fechou. Processo de finalização, né? Mas eu chego lá hoje em casa e faço. Posso me inscrever? Quem quiser? Olha... Tá vendo? Estão podando um grande cineasta aqui. Mas talvez sim, vou verificar e depois eu te falo. Se correr bem... Vai ser dia vinte... Dia vinte e oito de setembro. A donde? Às dezenove horas, no Teatro Municipal. No Teatro Municipal. Sim, e esse evento, o evento em si é muito legal, porque é realmente como o Oscar, então a gente tem tapete vermelho... Não, esse evento já tá conhecido, né? Já é um acontecimento na cidade, né? Também no evento tem apresentações artísticas, né? De dança, música. Bacana. É bem legal e cobertura também. É... Então a gente tem a cobertura midiática, né? Da Under Podcast, Terra do Mandu, Jornal Aperitivo, Fala Galera e Improducer, que vai tá transmitindo ao vivo no Instagram. Ah, é? Qual o canal? Do... Na página da Improdução. Improducão. Improducão no... No... Instagram, dia vinte e oito às... Dezenove horas. Começa a transmissão. Isso. Mas não vai mostrar aquela recepção, aquelas pessoas chegando com aquelas roupas super chiques, não vai ter isso? No... Tapete vermelho, tapete vermelho. Sim, também teremos e fotos, né? Tapete vermelho e muitas câmeras ao redor. Muito legal. Ah, e também tem um detalhe muito legal, cada... Cada ano tem um tema para o troféu. E esse ano será baile de máscaras. Então, sim, os participantes, a plateia, todo mundo precisa ir de traje de gala e máscara. Tem que tá mascarado. Uhum. Olha, o negócio aí tá ficando sofisticado, né? Então, peraí, então no dia vinte e oito, se eu quiser ir, eu tenho que botar uma fantasia e me mascarar, é isso? Uma fantasia, não, um traje de gala. Um traje de gala e colocar a máscara. E máscaras. Pode pintar a máscara? Pode, acredito que sim. Uma máscara pintada, pega aquela tinta preta e passa em cima dos olhos e tá mascarado. Fazer a máscara, a própria máscara. Faz a própria máscara. Sim, e também no... O troféu, né? Pra participar desse evento, a gente tá vendendo o convite pelo Simpla. Ah. Uhum. É só eu colocar lá, né? Troféu em produção. É em producer, desculpa. É em produ... É com E. É com E. Com E. Isso. E, M. É junto. Producer. Em producer. Em producer. Exatamente. E já, aí já compra o ingresso. E consegue comprar pelo Simpla. Maravilha. O público em geral, o valor é vinte reais. Tá. E para os participantes, as pessoas que estão concorrendo com os curtas, é dez reais. Tá. Aliás, quem vai participar do Curta também paga? Também paga, mas é um valor reduzido. Já separou a grana, né? Já. Já. Então tá beleza. Olha, sucesso hein, Alice. Como é que foi? Como é que ficou? Pegou prêmio no ano passado? Sim, sim. O meu Curta, a gente fez sobre pânico. Nossa. A gente foi uma adaptação, o tema do ano passado foi adaptação de filme. E a gente fez sobre pânico e acho que o meu Curta levou acho que cinco troféus. Foi bem legal. Olha, que bacana, hein? Sim. Que bacana. E então, aí você sai do pânico e passa pra silêncio dos inocentes, que não é pânico, é desespero. Sim. Pô, muito legal, valeu demais. Ô, ô, Letícia, valeu, obrigado por ter vindo, manda um abraço ao Luan e sucesso, né? Nessa terceira edição, repetindo a data, dia vinte. Oito de setembro. Às dezenove horas, transmissão ao vivo no canal do Emproducão. Isso. No Instagram. Uhum. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado a você por ter vindo. Alice, sucesso, hein? Muito obrigada. Vai vencer mais tantos troféus dessa, dessa, nessa temporada. E parabeniza aí ao Luan por manter firme essa, esse festival, esse Oscar, né? Esse mini Oscar sendo realizado aqui em Itajubá. Até breve, hein? Meninas. Até breve. Conversei aqui no nosso Memento Cultural e com as meninas que estão participando, estão, aqui a Letícia está coordenando e a Alice está participando do Troféu Emproduce, o festival de curta-metragem do Emproducão, que vai acontecer em Itajubá.